Beleza, galerinha, beleza? Salve, salve, tranquilo. Quem fala aqui é o Jair José Pereira, do Diário de Bordo de um Caminhoneiro. Adivinha onde é que eu tô? Eu estou na França, tô saindo da casa do Sr. Horácio, meu amigão português. Sr. Horácio Farinha, fanzaço do Ayrton Senna. E... Convidou aí eu pra dar uma passeada, foi lá na casa dele. Depois desse passeio a gente fez um jantar, almoçamos, jantamos um salmão maravilhoso. Nunca tinha comido um salmão tão bem preparado e tão gostoso como o salmão com a esposa do Sr. Horácio fez. E passeamos bastante, tamo indo passear. E pra deixar claro pra vocês, esse vídeo que ele foi gravado já faz acho que uns 15, 20 dias. E como o som não ficou muito bom, tinha muita gente dentro do carro falando, coisa e tal. Eu resolvi fazer uma edição e fazer uma gravação em cima do vídeo. A gente estava em Divone, na França, divisa aqui da Suíça com a França. E fomos na casa do Sr. Horácio, um amigo meu, caminhoneiro, português. E quem os mais antigos aí já viram o vídeo dele, dirigindo um MAN V8, 680. E a gente se tornou um amigo, ele já me acompanhava no canal, ele, a esposa dele. E a gente acabou virando amigo. E aqui a gente tá indo dar uma passeada. Me convidou, a gente foi passear. Tamo indo lá num lugarzinho chamado Mijoux. É Mijoux. M-I-J-O-U-X. É uma comuna francesa. Como a gente tá nessa transição aí de verão, de inverno pra primavera, estávamos ainda. Então a paisagem não tá lá, aquela coisa muito bonita, tá meio seca e tal. Porque é a pior parte, assim, eu acho, de visual pra gente. Porque ela fica meio sem vida, né. Aí já tá começando a esverdear e tal. Mas ela fica sem vida. A gente vai subir uma parte aqui muito alta. A gente vai subir uns Alpes, né, bem alto. E lá tem uns lugares que bate muito sombra. E tem ainda muita neve. Vocês vão ver. A gente vai testar um drone. Logo, nos outros vídeos, vocês vão ver imagens do drone. Que a gente filmou na neve em alguns lugares. E aqui a gente está indo lá pra essa localidade aqui de Mijoux. Mijoux é uma comuna francesa. Nessa região ali, rodando de Alpes, aí, né. Do departamento ali de Anhem. E em 2006, Mijoux apresentava uma população de 376 habitantes. Pode ver que é um lugarzinho bem pequenininho, né. São 662 lares, né. As informações que eu peguei na Wikipedia aí. Para o censo, a partir de 1960, é uma população legal concorrente à população da cidade. Na verdade, é um lugar bastante frio, isolado, interiorzinho, cidade interior, né. Mas é muito bonito, né. Dados proporcionais. Está lá de São Mijoux em francês, hein. Mijoux é uma base de dados gentílicos de habitantes, né, franceses ali dessa região. E inclui dados históricos, geológicos, né. Na localização da carta de Cassin, Mijoux. Na carta de Cassin, no francês. Deixa eu parar de ler isso aqui. Que eu acho que ninguém vai se interessar por isso. Ninguém vai entender nada. Qualquer coisa, você busca informação ali no Google. Sobre Mijoux. Essa cidade da comuna francesa. Que é muito legal. Então, galera. A gente pegou. Se mandou lá para esse lugar aí. Tem mais uns lugares para frente ali. A gente andou tudo nessa região. Tem vários outros nomes ali. Que se você jogar no mapa, no Google Mapas Mijoux. Vocês vão ver aí os arredores. Uma estrada bastante sinuosa. Mas não deixa de ser muito bonito. Um lugar muito agradável. É uma parte, assim, como que pode ser muito antiga. O território. As rochas ali, elas já estão se fragmentando. Digamos assim que é uma região. Não é uma região de formação rochosa recente, né. Recente que eu digo coisa de 10, 20 milhões de anos. É uma coisa muito mais antiga que isso. Que chega a esfarelar também um pouco as rochas. E um palmo de terra. O resto é rochedo fragmentoso. Como na região de Neuchâtel. Aqui próximo da Suíça. Na Suíça, evidente. Bom. Partimos indo para lá. Vocês podem ver aí. Era um domingo, um sábado. À tarde. E muito bonita a região. Tem uma parte... Essa parte que a gente está andando aqui. É uma parte mais plana. E é uma parte que... Muitos turistas se deslocam para essa região alta aí dos Alpes. Por evidência ali de ter várias atrações de esportes. Como caminhada, esqui, essas coisas. Aqui a gente já está na França. É França. Interior da França. E... A parte de agricultura é muito explorada nessa parte baixa aí, né. Da França. Plantam de tudo aí. Batata, trigo, pavô. É... Culturas daqui. Dessa região. E... Daqui a pouco a gente vai começar a subir. Vamos passar por casas muito históricas. Coisas antigas. É... E eu queria que vocês observassem, né. Dessem um... Um olhado aí na... Quem gosta, evidentemente, né. Desse tipo de coisa. A estrutura das casas, cultura e... Tudo a diversidade que vocês vão ver aí. Eu acho o seguinte, gente. Nunca é demais você aprender, conhecer alguma coisa. Ter oportunidade de vir um lugar. Mesmo que seja por vídeo. É uma coisa que você vai guardar na sua cabeça. Você vai servir lá na frente como um... Um dossiê. Das coisas que você pode aprender na vida. Nunca é demais. Eu... Sempre procurei saber coisas históricas. É... De vários países. E isso nunca me fez mal nenhum. E aproveita aí, né. Pra gente que fala de uma forma simples. Uma linguagem simples que dá pra entender. Não sou conhecedor de tudo. Na verdade, não sou conhecedor de nada. Aprendo cada dia. E eu vou explorando esses lugares aí na Suíça. Na França. Aqui na Europa em geral, né. E Portugal. Já fui. Muitos outros lugares aí. Vou explorando. Vou passando pra vocês aí. Essas... Coisas que a gente vê aqui. É... Tem um potencial muito grande. Essas regiões do turismo. Então... É... Por ser região fria, né. Tem um inverno bem prolongado. Diferente. Eles exploram muito o turismo. No esqui. Na... Esportes de inverno. Essas coisas. Inclusive, vocês vão ver nos próximos vídeos aí. Que vai ter... Uma passagem. Tem que eu passar. Que vai ter um bondinho. É... É teleférico. Fala, né. É teleférico. Que a gente passa ali. E... Tem um monte de... Pessoas ali. Que... Ficam ali fazendo turismo. Já... Embora tenha passado bastante o inverno. Que o inverno esse ano não foi tão rigoroso. Mas... Vocês reparem. Quem vai acompanhar essa série de vídeo. Que aqui embaixo vocês não estão vendo neve nenhuma, né. E lá em cima. Na parte mais... É... Alta e rochosa. Os Alpes mesmo. Vocês vão ver que tem muita neve ainda. Né. Pra você sentir um pouco do... Do impacto. Então guarde bem essas imagens. Como está sendo aqui embaixo. E depois vocês vão ver lá em cima. Como que é... O... A neve. Que ainda não derreteu. De vídeo tem pinos. É... É pinheiros, né. Esses pinheiros. Matanatinho. Pinheiros. E muita sombra. Gostado bastante. Essa estradinha que a gente pegou lá. É bastante sinuosa. Assim sabe. Bem fechadinha. E... Muitos motoqueiros andando. Pessoas fazendo turismo por lá. Eu achei realmente espetacular. Ainda mais na companhia do meu grande amigo. O Sr. Horácio. E... Depois vocês vão ver ele. Tenha calma. Ele vai aparecer aí no vídeo. Daqui a pouco. É... São pessoas tímidas também. Né. Não gosta de aparecer muito. Mas eu dei uma... Uma... Uma repescajezinha. E peguei um pouquinho. Aí... A gente foi passear. Fomos lá embaixo. Nessa parte aí. Tem uma cachoeira muito bonita. Que vocês vão ver lá. Que chama Chapô de Jandarmo. Um... Uma rocha. Que parece um formato de chapéu. Você sabe o que é chapéu do Napoleão? Mais ou menos aquele formato. Não sei como que ela estufou, né? Muitas casas antigas têm lugares bacanas pra você comprar queijos, verduras. É coisa de região do interior. É como se você estivesse saindo de São Paulo ou de Belo Horizonte e indo para o interior de Mindo, interior de São Paulo. Você começa a ver essas coisas diferente um pouco do que a gente vê na cidade. Igrejas antigas, seculares, casas seculares. Arquiteturas bem diferentes do que a gente vê no cotidiano das grandes cidades. Não vê gente. Vocês podem notar que você vê cidade. Raramente você vê uma pessoa. As pessoas não ficam... É o estilo europeu. Não ficam zanzando. Ó, pra falar nisso. Estão aparecendo as pessoas aí, ó. Mas são... É... Raramente você vê. As pessoas aqui não ficam andando à toa na rua. Ficam dentro de casa e... Não me pergunte por quê, mas é cultura deles. Essas janelas aí bonitinhas, com sacada de flor. Muito legal. Todo espaço é ocupado. Você não vê um espaço vazio que tem, assim, dizer... Não, olha aqui. Tá abandonado. Não tem. É muito bonito. Essas cidadezinhas que vocês vão ver na sequência dos próximos vídeos. São, é... Coisas seculares. De muitos e muitos anos. Famílias antigas e... É... Colonizadores. A época do império foi passando de geração pra geração. E hoje ainda prevalece e permanece com muitas estruturas da época. Conservada, inclusive, a cultura, a alimentação de muitos lugares desses, baseada lá no século XII, século XVI, nessa faixa. A modernidade veio, chegou, mas se preservou bastante a cultura, né? De esses povos mais antigos, principalmente as estruturas, de uma forma que pudesse manter e conservar esse patrimônio natural, onde toda cidadezinha pequena dessas que vocês vão ver tem sua história. Aqui ainda a gente tá vendo uma parte mais urbana, aqui assim, já tão próximo de Genebra e tal. Mas, mais pra frente mesmo, como a própria cidade de Miju, que é outra cidade ali que eu não me recordo no momento. Você pode procurar no mapa. Vocês vão ver que são cidadezinhas bem antigas, cidadezinhas seculares mesmo, pela estrutura, pelas casas. Nesse pedaço, assim, é mais a estrada mesmo que vocês estão vendo. Mas, depois eu vou... vai aparecer muito mais cidade. O vídeo, ele foi gravado com a GoPro Hero 5. E essa GoPro, o que que acontece? Ela grava, conforme a resolução, 17, 17 minutos. Daí ela corta e começa a gravar de novo. Então, ele vai ser emendado, os vídeos. E não que isso ao tele. Ela faz isso que é pra uma segurança, pra caso você não perder todos os vídeos. Caso der um bug ali na câmera ou alguma coisa assim. Que você não apagar, de repente, todo o trajeto que você gravou. Então, são várias as sequências de vídeo. Eu não... já tô meio perdido aí. Vou tentar ver se eu consigo colocar na ordem mais provável. Mas, vocês vão ver aí que é muito legal. São curvas, são estradas, são... Gente, não dá pra descrever a sensação no vídeo, assim. Como que é passar nesses lugares, essas montanhas da França. É muito gostoso, é muito leve, é muito... Bonito, você vê alto, você vê paisagens incríveis. E dá uma sensação de liberdade, uma sensação de aventura muito gostosa. Eu quero falar pra vocês que acompanham o canal aí mais antigo. Eu sei que tem gente que não gosta muito desses vídeos. Assim, de natureza. Quem gosta mais de ver acidente, desgraça, mulher pelada. Gente se lascando ou fazendo palhaçada, né? Mas... Eu tô fazendo essa repaginada aí. De vez em quando eu ponho um vídeo de cada tipo de situação, né? Agora eu tô pondo um vídeo de brincadeira. Daqui a pouco eu ponho um vídeo de caminhão. Pra, como diz, né? Agradar a gregos e troianos. E espero que vocês continuem gostando e aprovando meus vídeos. Quem tiver alguma pergunta, pode perguntar. Normalmente a maioria eu tô respondendo aí nos comentários. E eu fico muito feliz quando vocês fazem algum comentário. Isso ajuda muito o youtuber, dá força pra gente fazer novos vídeos. E é o que anima. É você dar um joinha ali, se inscrever no canal e comentar. Então, vai fundo. Comenta, brinca com a gente, interage com a gente. Pergunta sobre certas coisas que você descobriu. Às vezes, na maioria das vezes, você pode até ajudar a gente que faz os vídeos. Como o meu amigo Paulo Félix, tem o outro, o Riote também, ajuda sempre. Tem bastante amigos, que eu não lembro agora o nome de todos. Mas sempre tem gente adicionando, acrescentando e somando com a gente algumas informações de vídeo, etc. Então, se você souber alguma coisa, alguma coisa que você descobriu na internet. Vem aí no vídeo, joga aí no comentário. Eu tenho a possibilidade de colocar seu comentário lá no topo. E conforme você vai se destacando nos comentários, você pode ver. Aqueles que sempre estão comentando, eu estou sempre falando o nome deles aí. O Paulo Félix, tem o Marcelo, tem o Marques. Então, sempre tem gente que eu lembro, é aqueles que sempre estão comentando. Isso ajuda muita gente e influencia mais, tá bom? Galera, o vídeo vai ser emendado. Vai ficar um final meio xoxo, assim, meio sem pé, sem cabeça aí. Porque vai cortar no meio da estrada. E eu não quero fazer um vídeo muito grande, assim, de uma hora, uma hora e meia. Porque as pessoas não vão assistir tudo um vídeo desse tamanho. Então, eu prefiro fazer um vídeo mais curtinho, em partes. Quem quiser acompanhar, acompanhe. Aqui é o começo da viagem, a parte de baixo ainda. Tá meio desajeitado aí. Mas, logo pra frente, vocês vão ver paisagens que... Muito bonita. Muito bonita mesmo, com bastante neve. E eu falando um pouco de cada lugar aí, vai ficar legal. Espero que vocês curtam o canal. Eu adoro quando vocês comentam. Quando vocês divulgam, se inscrevem. Se quiser alguma afirmação, a gente tá sempre disposto a ajudar. Tá bom? Fiquem com Deus. Essa gravação, eu fiz uma sobre-gravação depois do vídeo gravado. Pra ficar mais bonito, mais nítido. E pra não ter atrapalhado a viagem. Que é o pessoal conversando dentro do carro e tal. Então, eu faço essa gravação pós-vídeo. E agradeço todo mundo aí que comenta, que participa e que ajuda no vídeo. Beleza, galera? Um abraço pra vocês. Vai cortar aí no meio. Mas depois vai vir a sequência no próximo vídeo aí. Que é lá de cima. Ainda tem bastante vídeo do salão do automóvel. Tenho bastante vídeo daqui. E conta com vocês aí. Me diga uma coisa. Quem chegar no final do vídeo aí, dá um oi. Diz, ó, já assisti o vídeo até o final aí. Que uma hora eu vou fazer o vídeo aí. Falo no nome de vocês, tá bom? Um abraço pra todo mundo que sempre é fiel aí. Que acompanha os vídeos, assiste todo mundo aí. E sempre que tiver alguma novidade, a gente vai estar postando pra vocês. Aí, tá bom? Agradeço a cada like, a cada comentário e a cada compartilhamento de vocês. Isso me dá muito prazer fazer vídeo quando eu vejo vocês comentando e divulgando, fazendo perguntas. Um abraço, galera. Tudo de bom. Aproveita um pouco aí a viagem. Vai vir uma parte mais bonita pra frente aí. Vai ficar top e top das galáxias. Tá bom? Mulherada aí que tá assistindo tudo do canal. Pessoal de Portugal que assiste muito o meu canal. O Japão, um abraço. Tem grandes amigos em Portugal. Felicidade pra vocês. Qualquer hora aparecer em Portugal pra nós marcar um encontro aí com a galera aí. Japão, Estados Unidos. Muita gente assiste, beleza? Um abraço, galera. Valeu. Até daqui a pouquinho. Vai vir outro vídeo amanhã, viu? Tá bom? Fui. Tudo bom. Tchau. 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 Tchau.